Rapaziada, vocês viram aí, já concretamos a laje já, né? Usamos aí o excesso concreto, porque aí vai ficar a laje impermeabilizada, né? Vai ficar uma laje exposta. E agora aqui nós vamos fazer o processo de cura dela, mas para isso tem que esperar secar um pouco. Para quê? Para a gente conseguir andar em cima da laje, ok? Esse processo de cura não vai ser com água, isso mesmo, não vai ser com água. Vamos usar aqui a Smart Resina, para quê? Para poder a água do concreto não evaporar muito rápido, ele secar lentamente. Esse produto vai criar uma membrana de cura, aonde a laje não perde a água muito rápido com o vento e com o sol. Vamos fazer a aplicação dele e você vai acompanhar aí um passo a passo bem legal. E aí 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 Olha só aí rapaziada Já está passada a Smart Resina Agora aí não precisa aguar mais ela Ela vai curar Você passa assim que tiver já Você subir em cima Você pode passar já a Smart Resina Rapaziada vocês estão vendo aí Fazendo a concretada dessa laje Passando a Smart Resina Agora vamos para o teste final Da nossa laje aí como ficou A priorização da nossa laje Beleza? Vamos lá Olha só aqui Olha só aí Está vendo? Colocando a água E ela fica Em cima da laje Está vendo? A água Não preneta dentro da laje Ou seja, dentro do concreto A minha laje Está impermeabilizada Está vendo só? Está impermeabilizada Com o SOS concreto Esse produto aqui O qual você viu Nós colocando aí No caminhão Batendo junto com o concreto Olha só aí Isso é incrível Intermeabilizadíssima A nossa laje Então está aí Rapaziada Conclusão Da nossa laje De impermeabilização Vazamento aqui Não Então é isso aí Rapaziada Usamos o SOS concreto Ok? E olha só aqui A água Não preneta Na nossa laje Fica show de bola Fica fenomenal Isso aqui é o teste A qual nós Ao apresentar o produto Nós temos que mostrar A eficácia dele E aqui Está mostrando O tanto que ele é Eficiente Se você vai fazer A sua laje E não quer cobrir Você tem que usar O SOS concreto Na preparação Do seu concreto Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Assim onde comprar Você vai comprar No site www.escutoveio.com Você usando Na hora da sua compra O código de desconto JD Que é o cubano de desconto Tem desconto especial Para você Escuta JD Que é JD5 Um forte abraço Valeu Assim Está aparecendo aqui também O site Onde você deve comprar Que é o www.escutoveio.com Olha só isso aqui Isso é fenomenal Isso é incrível A água não preneta Olha para isso Na laje